E aí, galera, estamos aqui, ó, centro de treinamento aqui com vários cães de vários criadores. Esquentou, fodeu, Cardinho. Assim que é bom, assim que é bom. Coisa boa. Bec! 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 Olha o cabinho aí, Gabriel. Bec! Bec! Dá ponta para ela, gente. Deixa, deixa, galera. Nós em casa, a gente brilha quando eles pegam os dois, ó. Essa aqui já tormentou a ponta. Ô, Panda! Só tem tamanho, Panda. Só tem tamanho, não tem sangue aí. Ô, Joyce, amarra aqui, ó. É o tal do Trovão 2W, hein? Ó, tem um tiro ali. Tem? Tem. Com a paninha. Ó, gente, com a maninha. Isso aqui é bom, cara. Dê uma paninha. Dê uma paninha. Dê uma paninha. Dê uma paninha. Ó, gente. S Have! Tope, sope, sope. Oh, joga aqui que eu jogo pra você Joga pra mim que eu jogo pra você Vai, cordinha Vamos, panda Olha ele grudado Vem bex, vem bex Vem bex Ah, ah, ah